Na nossa sociedade hoje, as mulheres têm quantos filhos? Um, no máximo dois, quando tem três. Nossa, parabéns, que coragem! Coisa que na década de 80 era muito comum ter três. Na década de 50 era muito comum ter seis. Na década de 20 era muito comum ter dez. Hoje o que está acontecendo? As mulheres não têm filhos ou a gente está vendo um monte de pessoas acima dos 30 falando, ah, eu ainda não sei se eu quero? E outras falando, não, eu não quero. Não é isso? Então, a natalidade, ela está diminuindo aí com o passar dos anos. A partir da Idade Média, especialmente depois do século XVII, os homens começaram a entrar, então, na cena de parir. Por que os homens começaram a entrar na cena de parir? É porque, gente, a partir do século XVII, a medicina, ela começa a ter curiosidade, né? Uma das primeiras áreas, especializações ou áreas da medicina, foi a psiquiatria, mas a obstetrícia, ela inicia também. E aí, o que que acontece? A gente não tinha mulheres na escola, não tínhamos mulheres ligadas, não tínhamos mulheres, em geral, fazendo faculdade. Principalmente quando a gente pensa em 17, idade média. Se ela fizesse isso, ia para onde? Para a fogueira. Que a gente tinha toda uma política aí, né? Que é o tal, e que as mulheres, então, eram realmente, né? Foi contadas por uma série de situações. Então, o homem, ele entra na cena de parir porque ele começa a olhar para o parto como algo... A gente está estudando corpo humano, estamos estudando, né? Como é que funciona, e como é que nasce um bebê? Vamos observar como nasce um bebê? A gente poder dissertar, escrever, pesquisar e avançar na medicina? Então, aí, o homem entra na cena de parto na figura do médico.